E agora nós vamos falar de furto de câmera de segurança, mas a bandidagem anda, hein? Esse indivíduo roubou uma câmera de segurança, furtou no Jardim América, aqui na capital. Ele sobe aí no muro, como você tá vendo nas cenas, pra praticar o furto. O dono percebeu no dia seguinte e ficou indignado com a situação. A própria câmera que ele furtou registrou o crime aí pra prejuízo desse morador, que entendeu que colocando uma câmera de segurança estaria protegido da bandidagem, só que não, viu? Olha, mãe e filho foram presos em flagrante no setor Recanto do Bosque, aqui em Goiânia. Os dois possuem ligação com o detento, de acordo com as investigações. Na casa dos suspeitos foram apreendidos uma arma, munições, drogas, celulares e também dinheiro. A operação foi realizada em conjunto pelo grupo de rádio Patrulha Aérea no estado de Goiás e o grupo de operações penitenciárias. Olha, a equipe da Polícia Militar efetou a prisão de indivíduos que estavam envolvidos em furtos e estabelecimentos comerciais em Aparecida de Goiânia. Uma mercadoria avaliada em 30 mil reais, olha isso aí, ó. Tá aí na sua tela, foi apreendida. E os homens, sim, foram presos. Mais um trabalho importante do Batalhão Ambiental e da Polícia de Divisas, também, da PM. Na região de Nova Crixás, 14 pessoas foram presas em operação realizada pelos batalhões. As prisões ocorreram após denúncias de disparos contra animais silvestres, hein? Que covardia! Foram apreendidas cerca de 17 armas e munições. E olha só, mais um acidente grave, gravíssimo. Foi entre esses dois veículos, na BR-060, aqui na capital. O casal que estava em um dos carros ficou com ferimentos leves. De acordo com testemunhas, os acidentes nessa rodovia são frequentes.